O que faz um cliente contratar um serviço de consultoria? Quanto que um dono de um estabelecimento entende que ele precisa de um consultor? É extremamente importante que você saiba isso, para que você saiba como convencer o cliente a te contratar. Sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então, fica comigo nesse vídeo. E claro, aproveita e se inscreve no canal. É muito comum o consultor iniciante ter dificuldade em fechar um contrato com o cliente. Isso porque muitas vezes ele não entende a necessidade do cliente. E para fechar um bom contrato, o primeiro passo é que você entenda o que o cliente pensa e as suas necessidades. Então, nesse momento, você precisa sair do papel de consultor e pensar como cliente. Quando um dono de um estabelecimento entende que ele precisa de um consultor? Quando ele percebe que ele tem um problema, ou que ele deseja implantar uma melhoria, e que sozinho ele não consegue fazer isso. Ou até consegue. Mas vai fazer de forma mais demorada e talvez vai gastar mais dinheiro e mais tempo. Então, ele decide contratar alguém que vai ajudar ele a resolver aquele problema rapidamente. Independente de que tipo de problema seja. Seja porque a vigilância passou e ele tem um prazo para se adequar, ou seja porque ele está tendo um desperdício, está com pouca venda, os clientes não estão visitando o estabelecimento. Independente de que tipo de serviço seja, de que tipo de necessidade seja. Pode ser que foi porque a vigilância passou e ele tem pouquíssimo tempo para se adequar, ou porque ele quer melhorar o seu negócio, ampliar o seu espaço, ele quer implantar um novo processo, um novo equipamento, melhorar o cardápio, enfim. E ele entende que o consultor pode ajudar ele nesse sentido. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de a gente convencer o cliente a fechar um contrato. Por quê? Porque ele precisa ver em nós, essa pessoa que ele está procurando, para ajudar ele a resolver exatamente esse problema, ou implantar exatamente essa melhoria que ele precisa. Então, como que a gente faz com que o cliente nos contrate? Quando a gente mostra para ele que nós somos o profissional que ele precisa. Quando a gente entende o cliente, entende o nicho que a gente quer atender, a gente estuda esse cliente, as suas necessidades, e não só o cliente em si, especificamente, aquele estabelecimento, mas esse nicho, porque quando a gente define um nicho, a gente consegue entender as principais necessidades que esse nicho tem, porque elas são semelhantes em muitos momentos. A gente consegue perceber que a gente pode oferecer para o cliente serviços que muitas vezes a gente nem sabia que existiam, mas por conta daquele cliente que tem aquela necessidade, a gente define, então, uma solução para ele, tá? Então, como que a gente faz com o cliente nos contrate? Quando ele enxerga na gente o profissional que ele precisa para resolver o problema que ele tem. E isso vai exigir de você, como consultor, uma capacitação mais aprofundada, conhecer mais o cliente, estudar mais o nicho, se aprofundar mais no mercado de alimentação, nas tendências do que o mercado está trazendo, no comportamento do consumidor. Não seja um consultor que só sabe o básico, só sabe o superficial e resolve problemas simples. Seja aquele consultor que entende realmente do que está fazendo, que estuda, se mantém atualizado, que investe em você, que busca mais informação, mais conhecimento. Isso vai te ajudar a ser realmente um consultor com uma visão muito mais ampla e com uma cabeça mais estrategista que traz soluções onde ninguém está vendo, onde ninguém está entendendo, onde ninguém está enxergando, tá? Espero ter te ajudado, aberta um pouco a sua mente. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Os consultores mais contratados realmente são os consultores que entendem mais o negócio de alimentação. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre retorno do seu trabalho como consultor de alimentos. Te espero lá!